Alô, alô Juazeiro Os romeiros estão chegando Receba bem os romeiros Meu padrinho está mandando Alô, alô Juazeiro Os romeiros estão chegando Receba bem os romeiros Meu padrinho está mandando Acolha bem os romeiros Tupadins e sul-rumão Cidade abençoada Santuário do sertão Alô, alô Juazeiro Os romeiros estão chegando Receba bem os romeiros Meu padrinho está mandando Alô, alô Juazeiro Os romeiros estão chegando Receba bem os romeiros Meu padrinho está mandando O Juazeiro do norte Foi meu padrinho quem fundou Com a força dos romeiros O Juazeiro aumentou Alô, alô Juazeiro Os romeiros estão chegando Receba bem os romeiros Meu padrinho está mandando Alô, alô Juazeiro Os romeiros estão chegando Receba bem os romeiros Meu padrinho está mandando Alô, alô Juazeiro Alô, alô Juazeiro Os Romeiros tão chegando Receba bem os Romeiros Meu padrinho está mandando Receba bem os Romeiros A eles dê atenção Eles são muito queridos Tu padrins e seu rumão Alô, alô, Juazeiro Os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros Meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro Os Romeiros tão chegando Receba bem os Romeiros Meu padrinho está mandando Juazeiro, tem mistério Meu padrinho assim dizia Com o poder da mãe das dores Só aumenta a Romaria Alô, alô, Juazeiro Os Romeiros estão chegando Receba bem os Romeiros Meu padrinho está mandando Alô, alô, Juazeiro Os Romeiros tão chegando Receba bem os Romeiros Meu padrinho está mandando Showing os Romeiros Meu padrinho está mandando Seja fogue bem os Romeiros Nos Romeiros está mandando Seja fiel Deus, não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, me traga a paz, devolva o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, lhe peço forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou o meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Mande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus, pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus, eu venci, tá tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus olhe por mim Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto